Olá! Boa tarde pessoal! Bem vindos ao canal do Marquito para mais um videozito! O que é que nós temos aqui hoje? Não temos aqui nada! Temos aqui o nosso Beamer e vamos fazer mais um videozinho para mostrar ao nosso amigo César Como é que está o nosso Beamerzinho? Bonitinho! Isto é um Beamer muito bem estimadinho pessoal! Aqui tem umas coisinhas bonitas que eu coloquei! Muito bem estimadinho! Vocês podem ver aqui os torrezinhos! Um pouquinho... Um pouquinho... Isto é que já fui eu que pus! Tem que ser aqui os alarmes indo! Vamos desligar aqui o nosso amigo! Só para mostrar aqui os quilómetros! 61.013! Número 12A! Este carro quando desliga tem um desligar um bocado bruto! Um bocado brutineira! Um bocado absurdo! Descoloquei aqui estas esponjinhas! Estic Rapidões! Os importados vozes! Que é para não haver riscos nem nada! Isto aqui é uma zona de muitos riscos! E o que é que é que temos aqui ao nosso lado?! O que é que nós temos aqui?! Nós temos aqui outro Beamer! Oi César! Vou fazer aqui o filme aqui para mostrar a matriculazinha! e já foi, o nosso Beamer, o nosso Beamer, e outro Beamer, já um bocadinho mais recente, não é pessoal? Aquilo já aqui com uma janta assim de 18, toda maluca, assim com uma força, assim bonita, bonita com os logos todos pretos, os logos pretos, este é o meu carrinho, o ST-Cheatbag, mas temos aqui o nosso Beamer, o Beamer, o nosso old school Beamer, com a nossa asa lateral, a traseira, temos aqui o nosso novo Beamer, muito bonito, não é? Os novos BMW são todos bonitos pessoal, são muito bonitos, aqui o nosso cabadinho aqui do Big Wheels, aqui a jantezinha mais para fora, em relação à da frente, dá um bocadinho mais de estabilidade, tem um trabalhinho muito bom, o Big Wheels esteve lá, mas é pessoal, e é assim, ali o tanto de tabir não existe, é um opcional bastante caro, nos Beamer, é um tanto de tabir elétrico, não é? Claro que sim, isto é um carro já com seus anos, mas ainda está em boas condições pessoal, comprei uns tapetes para o E46, talvez os tapetes não são adaptáveis, são mesmo para aqui, vocês podem ver, ali tem um recortezinho do acelerador, e tem aqui a palmilhazinha para o sítio, que por acaso até já está solta, até já está solta, e pronto pessoal, este pedido é um motorzinho, para vocês verem nós subimos, estava um tratadinho ainda, descoladorias e tal, este carro teve os mesmos pneus durante 22 anos pessoal, mas a gente só foram mexidas uma vez, portanto elas tinham um bocado de rust quando foi para colocar a gente aqui atrás, mas estavam cheias de ferrugem ali dentro, e a roda não saia, de maneira alguma, nós tivemos que desapertar os pernos e pôr o carro a rodar um bocadinho, senão a roda não saia fora, foi uma coisa meio esquisita, mas foi o que deu pessoal. E pronto, Marquito, deixe-me um grande abraço, o sol já se foi, temos aqui este Monster Truck, e Beemers aqui, Beemers, 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 perto não há, estamos dizendo aqui este Forte Torneo, que é bem bonito, o Beemers, 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 só estes dois aqui. Deixo um grande abraço para vocês pessoal, do Marquito, peace, fui!